E aí jovens como é que tá hein aqui é o Ciro do canal CJ Portotec e hoje eu queria eu vi um vídeo eu achei muito interessante e eu vou replicar esse vídeo aqui antes que aparece alguém fala assim tá copiando conteúdo não eu vou replicar o vídeo que eu acho um vídeo interessante o rapaz fez esse vídeo Vertão que sensacional conteúdo do Vertão cara muito bom mesmo conteúdo Vertão sensacional ele fez para Samsung e eu me perguntei por que não fazer esse conteúdo para a Xiaomi tá para você que tá aí usando sua MIUI Global saber que tem 10 recursos que muita gente baixa aplicativos de terceiros para poder realizar mas que a sua própria MIUI aplicativos que vem na sua própria MIUI te permitem fazer essas coisas lembrando que jovens você pode saber do conteúdo você pode saber do recurso mas tem gente que não sabe então esse vídeo aqui específico para pessoas que não sabem ou às vezes até você que sabe e ainda não conhece alguns desses recursos tá então desce aí se inscreve no canal dá o like para fortalecer o conteúdo aqui vamos chegar nesses 30k aí gente vamos chegar nesses 30k Bora lá eu preciso dessa força de você está então vamos lá o primeiro recurso que eu vou tá mostrando aqui para vocês aqui é o antivírus lembrando que então nós vamos aqui no aplicativo de segurança e dentro do aplicativo de segurança a gente tem essa opção aqui ó verificar segurança tá então a gente tem aqui nessa opção verificar segurança a gente tem três coisas muito importantes para a gente poder você estar analisando aqui ambiente de pagamentos privacidade segurança e antivírus então tudo isso você tem dentro desse aplicativo aqui tá dentro dessa extensão do aplicativo de segurança certo então a gente ele demora um pouquinho porque ele vai analisar todos os apps instalados no seu dispositivo então mesmo que se você igual eu tô com o smartphone 100% resetado tem absolutamente nada instalado dele aqui a verificação foi rápida mas sempre que você tiver é que fazer essa verificação ele vai acusar para você que qualquer qualquer coisa que não estiver não estiver de acordo uma ressalva o útil é acusado como risco tá porque ele faz instalações na raiz do sistema aqui está meu pouco F3 ele está na meu ai Beta China o útil vai mostrar para você que tem risco se você clicar aqui em corrigir ele vai pedir para você resetar o dispositivo tá para 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 você eliminar o root certo infelizmente não tem como tá dando essa burlada no aplicativo de segurança da Xiaomi porque ele é travado para esconder o root certo então o root vai acusar como nocivo fechou o próximo a próxima coisa que nós vamos dar uma olhada aqui que também tem no aplicativo de segurança e que muita gente usa aplicativo de terceiro é a limpeza do sistema tá então a gente tem um aplicativo próprio que ele funciona dentro do aplicativo de segurança mas ele é um aplicativo separado que é o limpeza aqui ele vai analisar tudo do seu dispositivo para fazer uma limpeza no sistema então meu já analisou aqui e aqui ó arquivo de cache arquivos obsoletos pacotes de instalação resíduos e de memória tá vendo então você simplesmente ver o que você quer apagar se você tiver em dúvida de qualquer coisa que você quer apagar aqui embaixo tem uma setinha onde você clica e ele vai mostrar para você o que que ele vai tá limpando aqui o cache e vai limpar do editor da galeria aqui ó arquivos obsoletos não tem e pacotes por exemplo ele vai te mostrar aqui ó tem o plugin de sistema e a pouco o launcher que eu já instalei então se você já instalou e não quer armazenar os 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 apps os pacotes distantes de aplicativos aqui também extensão tá vendo então você pode estar dando uma filtrada em tudo que você vai pagar vamos supor que eu não quero apagar essa pouco launch então eu vou desmarcar ela aqui tá vendo e aqui você pode fazer a limpeza e você vai fazer a limpeza do seu sistema sensacional e funciona muito bem essas propagandas linhas você só vem aqui nas configurações e desmarca receber recomendações que elas não vão aparecer novamente tá outra coisa também que muita gente fica questionando que a pouco launcher por exemplo você poderia colocar pacotes de ícones mudar pacotes de ícones baixados direto da Play Store a o do aplicativo de temas da Xiaomi ele traz uma personalização completa para o seu aparelho então vindo aqui no aplicativo de temas a gente tem muita coisa que a gente pode tá fazendo tá a gente pode baixar temas antes de baixar o tema você pode ver uma prévia do que muda nele então vamos supor que esse tema que eu curti o pacote de ícones então eu vou baixar esse tema aqui tá ele vai baixar super rápido trazendo para baixo você vai ver recomendações do próprio fornecedor do tema tá então você pode clicar em outro tema que você achar interessante e vir fazer o download tá depois do download feito você tem aqui o campo do seu usuário esse aplicativo aqui ainda não foi atualizado mas você já pode estar utilizando aí aqui em ícones você tem os pacotes de ícones dos temas que você baixou então vamos supor que eu curtir o pacote de ícones desse ios e com black então eu vou clicar e vou aplicar quando você olhar ele aplicou aplicou apenas o pacote de ícones tá vendo e com isso isso você pode fazer com várias coisas do tema você pode instalar uma tela de bloqueio de um tema você pode estar lá o icom pack de outro você pode estar lá a central de controle de outro e assim por diante e para quem tem por exemplo discador da xiaomi né que é o meu caso aqui você pode também tá baixando o discador dos temas é escolhendo também tá alterando o discador dos temas então personalização da MIUI é uma coisa muito boa peca por ainda não está lá por não instalar é pacote de ícones externos tá por exemplo você não consegue aí está instalando pacotes de ícones da Play Store é muito é meio chato isso mas você tem o inúmeros ícones inúmeros temas dentro da loja de tema onde você não precisa necessariamente baixar você não precisa usar necessariamente o tema que você baixou mas você pode estar filtrando pelas partes do tema e aí montar um tema inteiro só seu eu fiz um vídeo sobre isso aqui tá aqui no card beleza na MIUI você também pode estar testando a sua rede conectada ou seja tanto rede gsm como rede Wi-Fi como é que você faz isso você vem aqui na central de controle segura em cima do seu Wi-Fi e vem configurações adicionais e aqui você tem inúmeras coisas que você pode estar vendo e você tem aqui ó teste de rede aqui você vai estar dando uma leve verificada em todos os apps para você ver quais apps estão consumindo dados tá que estão usando dados nesse exato momento certo e aqui em cima você tem o teste de rede quando você clica ele vai fazer um diagnóstico de tudo que você tem de conexão no smartphone ó teste de rede rede a rede está normal então ele vai você vai um ok aqui e ele vai ter feito o teste para saber se a sua rede de internet está fraca e ou não tá infelizmente eu não mostra a velocidade assim como os aplicativos de terceiros fazem por exemplo o festa tá ou o teste de rede que tem vários na Play Store mas ele te dá um tipo de diagnóstico se a sua rede está ruim ou se tá boa isso é que serve muito cara para as pessoas principalmente para quem joga você pode testar sua rede aqui e ver se a sua rede está fraca ou se tá ou se tá boa para você tá jogando aí o seu game né com a conexão mais estável então você pode estar testando entre entre o wi-fi por exemplo aqui em casa tem dois tem a rede 2.5 a rede 5g e várias outras coisas que você pode estar diagnosticando com esse teste de rede beleza passando aqui para o menuzinho escondido mas também acessível é um teste de sensores e outras coisas do smartphone então você vem aqui em aqui sobre o telefone vai em todas as especificações e vem aqui em versão do kernel tá clica e aqui você tem para testar tudo opa e aqui você tem um link para testar tudo do seu smartphone tá inclusive você pode eu vou testar aqui por exemplo notificações LED ó você pode estar testando inclusive o flash intensidade do flash tá vendo ó tá o black light tudo você pode estar testando eu fiz um vídeo específico sobre isso aqui vai também estar nos cards outra coisa que você pode estar fazendo também sem precisar de aplicativos de terceiros na sua MIUI é justamente o bloqueio de apps de sistema então vamos lá você tem aqui bloqueio dentro da aba principal do aplicativo de segurança você tem bloqueio de apps tá aqui eu vou ativar e vou colocar uma senha vou colocar uma senha aqui avançar aqui vai perguntar se você quer adicionar sua conta Mi você pode colocar adicionar não tem problema então esses apps aqui foram os que sistema me sugeriu bloqueio mas eu posso bloquear mais apps tá então depois eu vou mostrar para vocês ó vou bloquear e eu vou colocar minha impressão digital digital para poder aceitar que esses apps estejam bloqueados ou sejam desbloqueados usando apenas minha impressão digital aqui ó você tem outros apps que você pode estar bloqueando você pode bloquear simplesmente todos os apps do seu sistema tá inclusive aqui o telefone Twitter tá aqui eu vou bloquear Netflix vou bloquear vou bloquear o LinkedIn tá então pronto nós temos que esses apps bloqueados aqui ele pergunta se você quer ocultar as notificações sensíveis você pode bloquear notificações para os aplicativos eu não recomendo tá porque só tá bloqueando para manter sua privacidade então eu vou fechar aqui e eu vou abrir aqui um aplicativo abre a Netflix e como vocês vocês podem ver ela abriu essa tela de bloqueio por exemplo aqui no Twitter aqui ó você pode usar tanto o padrão como o desbloqueio aqui e aí funciona sensacionosa tá então bloqueio de apps também funciona legal outra coisa também que muita gente baixa aplicativos de terceiros para fazer no seu smartphone é edição de fotos e vídeos a MIUI ela traz a galeria e o aqui é o galeria editor que são dois aplicativos que trabalham juntos e esses apliquei esse aplicativo te dá a opção de editar fotos e vídeos de uma forma completamente única tá então vou abrir aqui o a minha galeria aqui ó e vou por exemplo pegar um vídeo aqui esse vídeozinho aqui eu fiz aqui só para demonstrar para vocês tá só para demonstrar para vocês e aí o que que acontece eu vou pegar o vídeo e aqui eu vou nessa tesourinha aqui ó eu vou avançar vou conceder as permissões aqui da pasta onde o vídeo está tá e aqui eu tenho tenho uma infinidade de presets de modos de como você eu posso fazer edição desse vídeo inclusive o modo do Proc tá e vai me pedir permissão de novo para você essa pasta permitiu e aqui você tem presets ó e ó alguns presets que você pode estar usando no vídeo e aqui você tem o editor você pode cortar escolher onde você quer fazer os cortes e tal o que você quer usar do vídeo aqui tem um reverso e vai reverter para reprodução do final para frente de tal aqui tem aqui você pode excluir várias coisas que você pode fazer você pode cortar então é várias coisas que você pode estar trabalhando aí fazendo edição de seus vídeos e tem edição de fotos também tá tem edição de fotos também que eu vou pegar uma foto qualquer uma imagem qualquer aqui mostrar para vocês eu peguei essa imagem aqui só para exemplificar também pediu permissão aqui onde você tem filtros né onde você tem como cortar a imagem do tamanho que você quiser e várias outras coisas também que eu já mostrei em vídeo tá aqui no card aqui para quem quiser saber mais fechou e outra coisa também que o seu smartphone xiaomi faz muita gente ainda não sabe mas a xiaomi foi uma das pioneiras nisso aqui tá e não é sendo puxa saco nem xiaomi nem nada disso a xiaomi foi uma das pioneiras nisso aqui que é o que o dual apps você poder usar dois aplicativos com com contas diferentes e por exemplo você vem aqui ó nessa página nessa aba dual apps tá e você pode criar aplicativos duplicados você pode copiar é criar aplicativos aplicativos clone tá então vem aqui criar app vou criar um dual app do Facebook eu não vou entrar na conta mas vocês vão entender que como é que a coisa funciona aqui eu tenho um Facebook aqui dentro e eu tenho outro Facebook aqui esse Facebook aqui tem essa marca Zinha amarela ele é um clone ele é um aplicativo clonado onde eu posso usar duas contas distintas eu posso usar uma conta nesse Facebook e outra conta nesse isso é maravilhoso cara isso é maravilhoso porque você pode ter em dois chips aqui dois WhatsApp diferentes você pode ter dois Instagram diferentes você pode ter dois Facebook diferentes o dual apps como você como você como o próprio nome da já disse são dois apps então não tem a possibilidade de criar mais de dois são apenas dois clone é só um fechou se quiser eu trago um vídeo mais detalhado sobre isso também para para galera que ainda não entende muito sobre isso beleza outra coisa outra coisa também caminho aí tem que é muito bom principalmente para você que faz gameplay no smartphone é o gravador de vídeo gravador de tela o gravador de tela da MIUI ele melhorou demais com o tempo cara porque agora ele é simplesmente esse pop-upzinho aqui ó ele não abre mais um app na sua área de trabalho ele abre ele abre um app sim mas ele abre um pop-up onde você pode gerenciar tudo que você precisa vindo aqui nas configurações dele e você pode ver que ele traz eu vou puxar ele ficar para cima que ele traz aqui a resolução que você pode filmar em até VGA tá a qualidade do vídeo no caso a qualidade vai variar de smartphones por causa de processador tá então aqui a qualidade vai até 100 megabits a orientação automática porque se você virar a tela o vídeo vira também fonte de fonte de áudio aqui você pode escolher o microfone deixar mudo usar apenas o fone os sons do sistema aqui taxa de taxa de quadros fixa ou seja se eu escolher aqui por exemplo 60fps ele vai cravar em 60fps a minha gravação se eu colocar aqui ó desativar a taxa de quadros vai variar com o que eu tiver gravando então é bem interessante uma coisa que eu não recomendo a galera tá ativando isso aqui ó bloquear a tela para parar a gravação e recomendo ativar esses dois aqui ó mostrar os gestos que vai mostrar onde você tá tocando na tela mentira vai mostrar o que que você fez por exemplo se você voltou ele vai escrever aqui embaixo volta tá se você fechou ele vai escrever fechou e assim por diante e aqui embaixo mostrar toques em botões ou seja vai aparecer onde você está tocando na tela isso é sensacional tá clicando no xzinho você fecha o gravador de telas que é o screenshot personalizado jovens o screenshot personalizado é sensacional sensacional porque você pode fazer um screenshot de várias coisas que você pode modificar o screenshot do jeito que você quiser em algumas versões por exemplo aqui na beta china a gente ainda tem um up a mais que é o device frame isso aqui é sensacional que eu acho que devia ir para global muito e não vai e eu não simplesmente não sei porquê tá simplesmente não sei porquê mas vamos aqui para o da global três dedos você faz screenshot e aqui no screenshot você tem algumas opções tá você tem é como reduzir destacar apenas o que você quer você tem como colocar uma um quadrado exatamente onde você precisa você tem como escrever você tem como marcar você tem como ocultar então várias coisas tem como você tá fazendo aí aí nesse screenshot tá então eu vou clicar aqui e aqui ó me deu opção estender o que essa opção estender faz ela vai tirar um screenshot da página completa isso aqui é muito sensacional tá e aí você pode escolher até onde você quer e concluir e olha como ficou nosso screenshot aqui você já pode enviar ele para quem você quiser tá você já pode compartilhar ele imprimir fazer várias outras coisas aí aí com esse screenshot aí com esse screenshot e calma que o screenshot ainda não acabou na MIUI 13 ele começou a trazer o parcial screenshot que você segura com três dedos na tela e ele vai te dar opções de screenshot personalizado você pode desenhar seu screenshot tá vou fechar aqui vou abrir de novo você pode desenhar onde você quer o screenshot e várias outras coisas e várias outras coisas que você pode estar fazendo aí que você pode estar fazendo aí que são absolutamente sensacionais aqui você tem o editor que já pode editar diretamente o screenshot que você fez e várias outras coisas aí sensacionais que você pode estar fazendo com esse screenshot personalizado da MIUI bom jovens esses foram os 10 recursos que você tem na Xiaomi para não precisar de aplicativo de terceiro me conta aí se vocês gostaram do vídeo cara valoriza o vídeo deu um trabalho para fazer grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau lembrando que tudo isso aqui é sem root tá você não precisa ter desbutilou desbloqueado nada você tira o smartphone da caixa e ele já vem com esses recursos fechou tchau gente